Harris, deixar no Tybalt, que ali eu confio, o Tybalt deve ser muito bom, opa, confiei, deu certo, confiei, deu certo, o Tybalt vai no contrato, e rapaz? Salve, salve rapaziada, meu nome é Felipe, eu tô chegando aqui com mais um vídeo do San Antonio Spurs, mais um vídeo da nossa série no MyGM, aqui no canal MVP Zone BR, e eu queria mostrar pra vocês que eu fiz uma troca, sim, eu fiz uma troca, eu tinha parado o último vídeo falando que eu não ia fazer mais nada, que o time ia ser esse, só que eu vi que tava bem no dia que acabava ali o período de trocas e resolvi me movimentar pra conseguir pelo menos uma segunda ou uma primeira escolha, quem sabe, do movimento, então com o movimento que eu fiz, vocês podem ler ali, eu enviei para o Timberwolves o Three Lions, que jogava aqui pra gente de PF, over 76, 24 anos, 2 anos de contrato ainda de calor ou contrato baixo, e enviei junto 3 segundas escolhas, em troca da primeira escolha que era do Brooklyn Nets, mas estava com o Wolves, ela tem uma proteção de loteria, mas se a gente olhar rapidinho aqui a classificação, não tem perigo, porque o Brooklyn Nets está em segundo lugar, então não tem perigo essa escolha ter uma proteção de loteria. Vou mostrar pra vocês também a questão do calendário aqui, mas antes, não esquece de deixar o teu like, isso ajuda demais o canal, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, agora eu te peço por favor pra você ajudar o canal, também temos uma conta no PicPay pra quem quiser ajudar o canal com uma doação de qualquer valor, é só baixar o aplicativo, cadastra um cartão de crédito e escolhe o valor que você quer doar, é só pesquisar por Felipe Alves XZ, temos uma conta no Instagram que eu posto vídeos e outras informações do canal, é só pesquisar MVPZoneBR, e o meu Twitter tá aí na descrição, Felipe Alves XZ, pra você nos acompanhar em todas as redes sociais, beleza? Temos também um grupo no Watt sobre o 2K em geral, se você quiser participar o link vai tá aí na descrição do vídeo também. Vencemos o Portland, eu falei que ia fazer esse jogo, só que como eu já tinha enfrentado eles e tinha esses dois jogos em sequência aqui, eu falei, cara, vou fazer em Office do Portland e fazer em vídeo então um desses dois, ou pegar, jogar um inteiro e fazer a última parte do outro também no vídeo, então talvez ainda depois do primeiro jogo tenha mais uma parte desse jogo contra o KC. Vencemos o Kings também, mas ainda não entramos na zona de classificação, estamos ainda em nono, duas vitórias abaixo do Dallas Mavericks, mas vamos ver o que acontece. Fica aí no vídeo e vamos pro jogo. Eu não avisei anteriormente, mas eu subi o Samanick, então o Luka, eu acho que pronuncia assim o sobrenome dele, Samanick, se eu estiver pronunciando errado, alguém me corrija aí. Então eu subi ele pra jogar de PF reserva, já que a gente trocou o Tree Lyles e vamos tentar brigar aqui no garrafão com o Yokite, vamos tentar brigar no perímetro com o Murray, vai ser um duelo bem complicado, vai subir a bola. Harris, deixar no Tybal, que ali eu confio, o Tybal deve ser muito bom. Opa, confiei, deu certo, confiei, deu certo, o Tybal vai no contrato, tá aí, rapaz. Ousei demais também, lá vem o Murray, passei pro Plum, cravou por cima do Rudigate. Murray, tem uns screens aqui, vou tentar utilizar isso, Aldridge fez a parede, Murray vai pra cravada. Yokite, pra cima do Aldridge, um giro, lindo movimento do Yokite. Yokite, tem espaço pra três, deixei um espacinho pra ele, mas ele vai vir pra cima, girando, girando o Yokite. Mismet tem que utilizar, tem que aproveitar, Poro pra dois pontos no Mismet. Luka teve que conferir no rebote. DeRozan contra o Barton, vai ter o screen aqui do Poro. Tentei utilizar, não utilizei muito bem, DeRozan pra dois pontos no layup. Barry Mills com espacinho pra três, não cai, não cai, sabe? Talvez eu tenha ido muito afobado também na jogada, eu devia ter esperado um pouquinho mais. Barton pra três, direto. Eu já ia tentar um fade, Yokite pra dois. Barry Mills, ao screen, funcionando, vamos Barry Mills pra bandeja, tomou o toco do Yokite. Pega Forbes, que isso, Forbes correu muito devagar, vai tomar uma aguinha aí o Yokite, já jogou muito. Morris, passo pra ele, sem ninguém pra contestar. Mills, ao screen aqui do Luka, já utilizei, vamos Luka, vamos Luka, ponte aérea com ele, não quis cravar, foi humilde. A gente tem que começar a defender melhor, aí o Porter Jr. com espaço, vai ter que forçar o arremesso. Tá na mão, tá na mão. Taibo, passe pro Murray, agora sem Rudigay. Cavada, vamos time, empolga. Mas eu vou ficar esperando aqui, eu vou esperar aqui. Passe pro Blanc, subiu, Aldrich no toco, experiência na defesa. Lá em cima, Murray, pra cima do Murray. Ih, já caiu no drible, já caiu no drible, falta nele. O garoto tá jogando o fino do fino. Vai pra 10 pontos e se converteu o segundo lance livre. Tá lá. Calma, deixa o Aldrich chegar. Deixa o Aldrich chegar. Aí é no time fade, cortou, pra dois pontos do Aldrich. E a diferença deles vai caindo, hein. O time titular entrou, a gente conseguiu buscar o resultado. E o Kite no banco também tá ajudando. Roubada, mais uma roubada, vamos, Murray. Consegue passar aí ou não? Consegue passar aí ou não? Passou, já foi embora. Mais dois pontos, empata o jogo. Dois screens, não utilizei, já utilizei. Vamos embora, olha o Murray. Olha esse garoto voando. Tem o plano se movimentando, o Porter Jr. saindo pra receber. DeRozan sofre um pouco mais nessa hora de marcar. Sofre muito na hora de marcar o DeRozan. Vem Aldrich, ajuda aqui, Aldrich. Pra dois pontos, o Rudigay sobe tudo. Boa, contestamos bem o arremesso. Taibo, DeRozan do outro lado. Rudigay, pra dois pontos no contra-ataque. Barton pra cima do DeRozan. Conseguiu espaço, ponte aérea com o plano. Murray, passe pro Barton. Aldrich chegou. Grant, pra mais dois pontos no giro. DeRozan com ela, é o último ataque. Vai ter movimentação de alguém ou vou ter que definir? Acho que ia ter, mas agora eu que vou definir. DeRozan, pra dois. Não caiu, a diferença fica de três pontos ainda. Vamos para o início do terceiro quarto. 59 pro Denver, 56 pra gente. Tentar buscar esse resultado. Murray, olha os screens. Puxa, vai embora. Mais dois pontos. Vem um screen aqui pro Aldrich. Pra três, Aldrich. Só um, eu te peço. Tá lá, tá lá, pra três. Mais um screen. Isso, um screen, um screen. Murray, pra mais dois pontos. Tá atraindo bem a marcação. Dá até pra soltar mais bola no DeRozan agora que ele tá atraindo muita marcação. De novo, DeRozan. Sozinho, com licença pra matar. Yogic. Subi antes, subi muito antes. Tem que marcar porque ele tá chutando pra três. Mais do que eu esperava. Porter Jr. ameaçou, não veio. Agora sim, vai vir pra dois. Aldrich subiu pra contestar. Yogic no rebote. Sobe mais um Aldrich. Dois pontos e a falta no Yogic. Morris perdeu a bola. Agora sim, a virada. Agora sim, a virada. Agora a virada. Pra dois pontos do Walker na velocidade do contra-ataque. Sai aqui pra não dar três segundos. Murray com espaço. Agora sim, foi pra três pontos e caiu direto. Luka. Ameacei. Agora sim, pra bandeja. Mais dois pontos. Vai vir pra cima ou não? Vai vir pra cima. Ele vai vir pra cima. Sobe, sobe a Nick. Agora sobe o Poro. Que tocou histórico. Vamos. Ponte aérea. Ponte aérea, Luka. Cadê? Luka. Foi pra cima ali do Morris. Plum. Sobe contra o Poro. Mais um bloco. Mais um bloco do Poro. Rudigay. Para aí. Pra três. Aí com espaço. Rudigay. Pra dois. Fácil. Vamos, time. Morris contra o Patty Mills. Será que vai tentar infiltrar? Soltou do Murray. Marcado pelo Forbes. Chega Poro. Pra tentar. O Toko fez a falta. Boa. Eu vou fazer um screen aqui. Vou tentar a cravada. Não. Volta no Poro. Pra dois. Sozinho. Não. Caiu. Deu errado a minha estratégia. 81 a 81. Vamos lá. Último quarto de jogo. É a hora de definir o jogo. 81 a 81. Tudo igual. Agora pro Aldridge. Passei. Ali, ó. Ali no meio. Vamos. Pum. Bássica. Não ia, mas foi. O Aldridge soltou pro Plum. Aí o dois. Passa pra ele. Vem a roubada do Forbes. Bom roubada, Forbes. Pra bandeja. Pra dois pontos. Passei esse jogo. É muito importante pra gente. Aí já vai vir a marcação. Aqui embaixo. Poro. Com espaço. Pra três. Caiu. Lindo. Lindo jogada. Primeiro fake. Depois três pontinhos a mais pro Poro. Contra o Milsep. Agora gira a bola. No De Rosa. Pra dois. Calma. Não consegui o espaço que eu precisava. Taibo. Pra três. Forçado. Quem sobe. Pega o rebote. Eu tentei pegar com o Poro. Ainda não deu. Não consegui fazer a troca ali do jogador selecionado a tempo. Chega Aldridge. Três pontos do Porter. Cara a cara. Passou pro Yokite. Opa. Quase veio a roubada. Quase veio a roubada. E muito espaço pro Porter no meio. Eles passaram na frente. A gente empatou de novo. Esse jogo com várias trocas de liderança. Calma. O Yokite tá aqui agora pra chutar a bola de três. Porter Junior. Pra dois pontos em cima. Ali ó. O Rudy Gay. Vou girar. Ah não. Cheguei a bola no giro. Recuperei. Murray. Ameacei. Vou pra dentro. Eu vou pra dentro. Vou pra dentro com o Murray. Falta aí os dois pontos. Millsap fez a falta do nosso jovem prodígio. Respira fundo. Tá lá. Suave. Porter Junior. Passa pro Yokite. Aqui é o duelo. Aqui é o duelo. Subiu. Aldridge contestou. De novo. Mais um Aldridge. Boa. Agora o rebote é nosso. Vamos ali no DeRozan. Passou o DeRozan. Passou o DeRozan. Vai pra cravada. Mais dois pontos. Esse resultado é muito importante pra gente. Mas tem jogo ainda. Vamos lá. Vamos proteger com unhas e dentes. Agora essa vantagem de cinco pontos teve roubo. Pula Taibo. Quase pegou. Pegou sim. Pegou sim. Taibo. Ele veio pra ganhar roubo de bola. E tá conseguindo. Aparecendo em um momento crucial do jogo. Cara, é muito bacana de ver isso. Porque ele realmente veio pra conseguir roubo de bola. Pro time. Era o que a gente tava precisando na defesa. Murray do Gatorade. Estrela do jogo. 33 pontos. Mais uma grande atuação dele. Olha o screen do Aldridge. Vou tentar utilizar. Foi pra dois pontos. Média de Aldridge no putback. Olha o screen ali do Aldridge. Tô chegando ao Aldridge. Utilizei. Tua. É tua. Falta nele. Tá bravinho, Yokite. Tá bravinho. амimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Tá lá o primeiro Que que a gente vai abrir nove pontos Que delícia no pinzinho do jogo Faltando dois minutos Não avançou muito o Yokite contra o Aldrich No giro, veio pra dois Aldrich contestando bem o arremesso Yokite girando Pra cima do Ludwig Não caiu mais uma vez Vamos girar por aí Aldrich com espaço Falta nele Chamou na experiência Falta o Yokite dando as dicas Bom e vamos chegando ao fim do jogo 117 a 109 Placar final Conseguimos abrir uma boa vantagem nos últimos minutos Da partida E conquistar essa importantíssima vitória Pra festejar muito fora de casa Boxscore do jogo Yokite 27 pontos pro Denver 18 rebotes, um roubo de bola Dois tocos, o Grant foi o segundo maior Pontoador com 13 pontos Jogando 20 minutos apenas Pra gente o Murray Mais uma performance emblemática 33 pontos e 7 assistências Um roubo de bola O Degay teve dois roubos O DeRozan fez 16 pontos O Aldrich pegou 18 rebotes O Samanich na estreia dele Então 12 pontos, 4 rebotes O Poro pegou 13 rebotes Ajudando também muito na defesa Com 3 tocos Início do último quarto contra o Casey Simulei até essa parte do jogo Pra mostrar pra vocês Vamos fechar esse jogo aqui contra eles O principal do banco O Alexander também Robertson, passe pro Gallinari Ficar no Adams aqui com o Aldrich 3 pontos do Gallinari Pra empatar o jogo Samanich Acho que é Samanich a pronúncia O DeRozan apareceu Pra dois Livre Tem o screen do Adams O Adams vai passar aqui Sobe todo mundo No bloco Vai Poro Que isso Que jantada Ali no Gallinari Cara, não me arrependi mais De não ter trocado o Poro Sério Valeu muito a pena Ficar com ele no time Mais dois pontos no Schroeder Aldrich contra o Gallinari Vai vir a dobra aqui Toma, gira a bola Walker Ah, demorei Demorei DeRozan pra 3 Daquele jeito DeRozan caiu 38 pontos pra ele no jogo Gallinari Tem o Robertson ali Pertinho dele Não soltou o Adams Contra o Aldrich Conseguiu Foi muito rápido no giro Schroeder Robertson Gallinari Olha o Robertson Na ponte aérea Isso não Oh, DeRozan Cuida Soltou a bola pro Robertson Cuidado o rebote O rebote não pode ser deles O rebote não pode ser deles Nossa Tá na mão DeRozan Olha o Walker passando Olha o Walker passando Já passei Toma aí a frente A cravada Adams Chris Paul não voltou ainda Tá no banco Mas o Alexander já voltou Schroeder soltou a bola Pro Gallinari Tem o screen do Adams Ele vai Fake pra bandeja Não caiu É nossa Vai DeRozan Vai que atua DeRozan Vai que atua DeRozan Cravada Mais dois pontos Pra San Antonio Será a segunda vitória seguida Fora de casa Alexander Passa pro Adams Tem o Gallinari Se movimentando pra três Ele veio Sozinho Pegou o próprio rebote Agora sim O Murray contra o Chris Paul Enquadra Olha o Spass Aldrich chegou Conseguiu Atrapalhar a jogada Pô o Aldrich A bola ainda é nossa Deixa eu proteger O nosso aro O problema é que o Adam Sai muito pra fazer screen Aí eu com o risco De perder o rebote Depois Bela bola do Chris Paul Pra três pontos A diferença é de um pontinho Agora hein Menos de três minutos já Murray Tem os screens aqui Murray Ih ficou com espaço Aí eu vou pra dois Aldrich no putback Menos de dois minutos Menos de dois minutos A diferença é de três pontos DeRozan Rudge Sozinho Pra dois Rudge Boa jogada Aqui o Adams O Gallinari vai forçar Forçou Subiu todo mundo DeRozan pegou um rebote Milagre Vai Tybal Brincadeira Não é milagre não Rudge Murray Screen do Aldrich Passa Aldrich Sozinho Pelo meio Dois pontos Fáceis Gallinari Contra o Rudge Olha o Adams Aqui fazendo screen Tô protegendo aqui Ele foi pra três Foi pra três Caiu Vai ter que ser No estouro do cronômetro Vai ter que ser No estouro do cronômetro Girou No fade Murray chegou no rebote Dois pontos Que isso Murray Calma É só proteger agora Time Menos de Quarenta segundos Seis pontos de frente Gallinari Pra dois Média distância Chorou e não caiu Adams no rebote Pulei errado Que vacilo Assumo a culpa Eu assumo a culpa Uma linha A bola tinha que ser No DeRozan Na verdade Ele tem A bad Gelo no sangue E ouro Cadê você DeRozan Vem aqui Aparece DeRozan Apareceu A bola tá na mão dele Vamos comer o tempo No DeRozan de novo No Murray Agora se vê a foul Vamos pro segundo A vitória tá na mão A faca e o queijo E a faca ainda tá quente Aí não dá mais Já tá Seis pontos de diferença Tem uma posse só De tempo ali No cronômetro O principal meteu pra três O principal meteu pra três Pra três Vem DeRozan Falta nele Boa DeRozan Assume a responsa Que eu quase Errei no final do jogo Quarenta e seis pontos E agora Eles vão tentar ainda Mais uma bola de três De muito longe Entrega a bola Na mão do homem do jogo DeRozan Cento e vinte e quatro A cento e dezoito Mais de quarenta pontos Pro DeRozan Na partida Duas vitórias seguidas Back to back Muito importante Esse resultado E o box score do jogo Ficou com o Gallinari Pra eles fazendo Vinte e oito pontos O Schroeder também Vinte e oito pontos O Adams Pegou treze rebotes Não deu nenhum toco Na partida Quem deu toco Foi o Alexander Deu dois Pra gente então DeRozan Quarenta e seis pontos Sete rebotes Oito assistências Dois roubos de bola Que partida Do DeRozan E o Samanit Dezesseis pontos Nessa partida Aparecendo bem No ataque do time Finalizamos então Galera Duas semanas Praticamente Vencemos Aqui o jogo Contra o Portland Vencemos o Kings Vencemos o Nuggets Vencemos o OKC Mas continuamos ainda Na nona posição Vou mostrar pra vocês Só que é importante Salientar que a gente Tá apenas Cinco vitórias Do segundo colocado Que é o True Blazers Tem 33 vitórias Nós temos 28 Estamos um atrás Aqui do Dallas Que deve subir Provavelmente No decorrer da temporada Duas vitórias a mais Do que o Kings Quatro vitórias a mais Do que o Pelicans Que é o décimo time Na classificação Em último lugar O Phoenix Suns Em penúltimo O Team Bewolves Do outro lado O Knicks e o Pistons Brigando pelas últimas Posições da Conferência Leste O 76ers Liderando a Conferência E o último time aqui Que se classificaria Se acabasse agora Seria o Hornets Ou Hawks Ah é o Hornets Que tem dois jogos a menos Ainda que o Hawks E esse é o nosso calendário Então agora começa All Star Weekend Não tem nenhum caluro Nosso jogando Rising Stars Não tem também Nenhum jogador nosso Participando do torneio De três pontos E nem de enterradas Mas temos o Aldrich E o TheRozan Aqui participando Do All Star Game Então provavelmente Se eu for fazer Eu vou fazer uma live Rapidinha Se não aparecer Anúncio de live Para vocês É porque eu não vou fazer E nas próximas semanas Então o próximo vídeo Eu venho com esses Quatro jogos Que temos aqui Nessas próximas semanas Beleza? Muito obrigado Pela companhia de vocês Tivemos então A estreia do Samanit No time Tivemos a troca Do Lyos Tivemos os dois jogos Ali que eu fiz Para vocês Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se eu esqueci de bater Algum ponto Falar de alguma coisa Pergunta aí nos comentários Eu coloquei o time Para treinar a química Já posso Acho que eu já posso Até mudar esse treino Porque está bem específico Aqui ó Para treinar a química Então eu fui aqui No treino tático E coloquei o treino Específico de química Chegamos a 89 Quando chegar ali Em 95 Eu volto esse treino De tático normal Então muito obrigado Pela companhia Se você não deixou O seu like ainda Faz isso agora Deixa o teu like aí Para ajudar o canal Deixa também a tua inscrição Se você ainda não é inscrito Comenta aí O que você achou Desse vídeo E o que você quer Que eu faça Para os próximos Beleza? Tamo junto galera E até o próximo vídeo Nessa série Animadora do My Jam E aí Obrigado.